Música Estou aqui com os irmãos Mangakás, dois alunos do nosso curso de mangá da Visual Art. Os meninos são muito talentosos e vamos bater um papo enquanto eles fazem um desenho. Então eu tenho aqui o Felipe e o Rafael. Quem que começou a desenhar? Os dois começaram juntos, um começou e o outro gostou. Como é que é a história de vocês? Foi bem no mesmo tempo assim, de que eu e esse gosto, na mesma época, bem pequenininho já buscava. Quando eu tinha seis anos já começaram a criar uns personagens e tudo. Agora mesmo, com mais idade, com a partir de uns 15, 16 anos, a gente começou a levar bem a sério mesmo. Tanto que a gente veio fazer curso aqui. E você acha que o curso ajudou bastante no desenvolvimento? Eu fiquei impressionado com a evolução do trabalho de vocês. Muito bom. E claro, vocês têm pretensões realmente de entrar no mercado profissional. Não é só uma curtição não. Desenvolver bem para depois trabalhar no mercado. É levar a sério mesmo. Eu vivi mesmo, praticamente. Que não é só um hobby. Cada um de vocês tem um projeto. É isso, tem um trabalho próprio. Mas você ajuda, não? Não dá dica para o outro? Não, fica meio individual mesmo. Já pensou em fazer uma história de outro, mas ele foi ruim. Acabou a gente empelada assim, mas... Cada um tem a sua própria história, a própria personagem. Cada um tem os personagens meus, é como se fossem meus filhos, praticamente. É um gosto por desenho e não tem como explicar. Isso é bacana, porque realmente um personagem, uma criação, ele é um filho seu. Então, às vezes, as pessoas procuram a gente para aprender desenho e falam que tem projetos. Ah, eu quero criar um personagem, quero criar... Bom, criar um personagem, na verdade, é você realmente criar um filho. Desde a parte do conceito dele, não só a parte física, mas a parte psicológica, o ambiente que ele vive, o universo que ele vive. Você tem que conceituar tudo isso. E, tanto que nos personagens, algumas vezes, não é do dia para a noite. Eles levam, às vezes, que anos para. Sim. Não lembra bem a psicologia, o design, a aparência dele e tudo mais. Realmente, o projeto leva tempo. E tem muita gente que não percebe, acha que é só desenhar bonito e, pronto, não é bem assim, né? Existe toda uma pesquisa para tudo isso. Exato. Todo mundo se muda. É a referência de cidade, das roupas, dá uma originalidade sua também. Não só copiar. E o projeto de vocês, vocês trabalham mais com que nível? Nível fantasy, nível ficção científica? Qual é o universo que vocês gostam de trabalhar? Eu diria que assim, que é um pouco de cara, existe uma, eu particularmente, tem um projeto, esse aqui, que é mais voltado com uma cena cotidiana, colegial, tem um modo que é ficção científica, um certo mais futurista, um robô, essas coisas. E um, também, que é outro que é de fantasy, um pouco de cara, assim, às vezes misturando. Um universo expansível, você fala, né? Que não está só fechado, a história não é fechada, só naquilo. Vai progredindo, com certeza, personagens vão surgindo. Você vai dando uma linha do tempo na sua história. É, não é isso que é bacana. E anime de mangá, o que vocês curtem? Olha, tem um monte que eu gosto, mas, para falar a verdade, acompanhar é difícil. Eu acho que o que eu gosto é Tryon, Hells, e os bem antiga mesmo. É, é a mesma coisa, assim, tem as mesmas influências. Mas os alunos na década de 90, que é diferente dos hoje em dia, que o rosto é mais detalhado, que é o Makurento Hunters, e o Noz War, que é um esfaço maior. É, o Noz War. O Noz War é mais fúria, assim, na animação também. Fantástico, fantástico. É. Se vocês quiserem deixar uma mensagem, fique à vontade, para o pessoal que também curte. Primeiro, eu gostaria de me agradecer à escola, pelas oportunidades que foram oferecidas, a minha família, os meus amigos que me apoiaram, e ainda estão apoiando o caminho que eu quero seguir. E, para quem quer, quem gosta, quer seguir nesse ano, não é o mesmo de sempre. Não é para decidir, bola para frente. Sempre vai ter gente que não vai dar apoio, que vai querer fazer você ir para outro caminho. Mas, isso aí, sempre tem, e você não pode dar bola. Você tem que fazer o que você gosta, e se sentir feliz com isso. Bem, então, esse foi o nosso papo com esses dois irmãos talentosos. Muito importante a mensagem daqueles passados, que é necessário você acreditar no seu projeto, buscar conhecimento, se dedicar a estudar, no caso, se você quer realmente ter interesse em desenvolver um projeto de mangá ou qualquer outro, se procure a nossa escola, nós vamos orientar, desenvolver seu potencial. E acreditamos muito no sucesso e no futuro desses dois meninos. Tenho certeza que eles irão surpreender os próximos anos. Então, até a próxima.